Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal e que o nosso precioso Deus abençoe a sua família cada vez mais. Vamos lá para mais um vídeo de extrema importância. Então, presta muita atenção. Você do Bolsa Família, isso mesmo, você do Bolsa Família. Eu trago três notícias aqui importantíssimas para todos vocês. E outra coisa, uma delas é mais R$300 ali na sua conta até o dia 31 de dezembro. Então, fica ligado nesse vídeo se você quer compreender isso e muito mais. E se você ainda não é inscrito, nem inscrito aqui no canal do Jefinho, não perde tempo não. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque assim que lançarmos um vídeo, o YouTube vai lhe notificar. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Ah, Jefferson, eu não sou do Bolsa Família. Não tem problema, você conhece alguém que é do Bolsa Família. Já manda esse vídeo para ele, para que eles fiquem cientes de tudo o que está acontecendo. E outra coisa, pessoal, deixa o like aí para fortalecer o canal e fazer com que nós venhamos trazer vários e vários vídeos como esse aqui para todos vocês. Pessoal, esse aqui é o meu Instagram. Se desejar me seguir, sintam-se à vontade. Vocês serão muito bem recebidos lá no Instagram, beleza? Vamos para o vídeo. Valeu! Sim, pessoal, eu peço a todos vocês que fiquem ligados no vídeo até o final, para que vocês possam compreender da melhor maneira possível. É de suma importância que vocês assistam o vídeo completo, para que depois vocês possam deixar aqui nos comentários as suas perguntas, os seus questionamentos, beleza? Então, vamos lá para o que interessa. Temos aqui três importantes notícias para você do Bolsa Família. Então, é de extrema importância este vídeo. Prestem atenção. A primeira notícia é em relação à sua nona parcela do auxílio emergencial. Isso mesmo, a sua nona parcela do auxílio emergencial agora no mês de dezembro. É, pessoal. E o governo fez o seguinte, ele mudou ali o calendário de pagamento. Vai ser diferente dos outros meses, dos meses anteriores. Por quê? Porque, segundo o governo, vai ter mais tempo para você, que é do Bolsa Família, se preparar para ter uma ceia de Natal mais adequada, ter mais tempo para organizar, para comprar as coisas, para fazer uma ceia de Natal e uma virada de ano mais tranquila, mais organizada. E por esse motivo, o governo antecipou ali o pagamento do Bolsa Família na nona parcela. Prestem atenção aqui no calendário que está ao lado. Vejam só. Você que tem o final do NIS número 1 já recebe dia 10 de dezembro. Você com o final 2 recebe dia 11 de dezembro. O 3 dia 14 de dezembro. O número 4 dia 15 de dezembro. O número 5 dia 16 de dezembro. O número 6 dia 17 de dezembro. O número 7 dia 18 de dezembro. Número 8 dia 21 de dezembro. Número 9 dia 22 de dezembro. E o número 0, que era acostumado a receber ali sempre no dia 30, dia 31, dia 29, vai receber no dia 23 de dezembro. Bem, pessoal, essa é uma notícia muito importante para que você já vá se planejando para receber ali a sua nona parcela do auxílio emergencial residual. Ah, Jefferson, eu fui sacar ali o valor e só tinha o valor do Bolsa Família. Eu já informei aqui em alguns vídeos que a primeira coisa que você tem que fazer é consulta lá no site da Caixa Econômica, que eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? E também lá no Dataprev para você ver se você ainda está apto. Se você está apto lá ainda a receber o auxílio emergencial residual, você vai até a Caixa Econômica com o documento com foto e vai realizar ali o saque do valor restante. Ah, Jefferson, mas o meu nome lá está como inelegível, ou então bloqueado ou cancelado. É agora onde eu venho com a segunda notícia de extrema importância. Prestem atenção, desde o dia 22 de novembro, você que é do Bolsa Família, que teve o seu Bolsa Família bloqueado ou cancelado, ou então está apenas ali recebendo o valor do Bolsa Família, você pode contestar lá no site do Dataprev. Isso mesmo, que o link está aqui na descrição. Vejam só na foto que eu vou mostrar para vocês agora como vocês vão ali contestar, beleza? Então se liguem aí. Pronto, como vocês podem ver aí na tela, veja só. Então vocês têm até o dia 30 para fazer essa contestação. Se você teve o seu auxílio emergencial bloqueado, cancelado, ou então está lá inelegível, você pode fazer essa contestação. Está vendo essa setinha aí? Valor do auxílio para o Bolsa Família, R$250. E essa pessoa não recebeu ali a complementação do valor do auxílio emergencial extensão. E para ela contestar, ela só clica aqui nesse nome, olha, solicitar contestação. Clicou nesse nome, solicitar contestação, onde tem essas setas, tá? Automaticamente você vai contestar. Pronto, pessoal. Quando você clica ali em solicitar contestação, a sua contestação já foi feita. O Ministério da Cidadania e o Dataprev, eles vão realizar uma nova análise no seu cadastro para ver o motivo do seu cancelamento, do seu bloqueio, de você não estar recebendo o auxílio emergencial expansão. Entendido até aí, tudo certinho, o link do Dataprev está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Ah, Jefferson, o meu não apareceu lá para contestar. Então isso quer dizer que você não tem direito à contestação. Aí você tem que buscar a Justiça Federal, a Defensoria Pública da União, um desses dois órgãos ali, ou um advogado particular, para que ele possa adentrar com o pedido lá na Justiça Federal. Beleza? Entendido aí? Vamos agora para a notícia de extrema importância. É isso mesmo. Mais R$300,00 ali na conta de você do Bolsa Família, beneficiário do Bolsa Família, da cidade de São Paulo. Tá o bem, pessoal? Ah, Jefferson, eu sou de Pernambuco. Não, pessoal. Esse valor a mais de R$300,00 é para as pessoas que moram na cidade de São Paulo. Não é o estado por completo, tá? É na cidade de São Paulo. Então vejam só a matéria que está aqui do lado. Olha, sancionado às vésperas da eleição por covas, auxílio de R$100,00 em São Paulo não começou. Veja só, pessoal. O prefeito de São Paulo, Covas, ele fez o quê? Ele, antes das eleições, os vereadores, eles sancionaram ali uma ajuda de um novo auxílio emergencial municipal, onde iria beneficiar ali aos beneficiários do Bolsa Família, com três parcelas de R$100,00. A princípio, ia ser paga duas parcelas no mês de novembro, só que até o presente momento não foi nada organizado, não foi pago nada. E a prefeitura, depois de ser questionada, ela se pronunciou e informou o seguinte, que irá pagar três, olha, três parcelas, as três parcelas juntas no mês de dezembro. Então, segundo a prefeitura de São Paulo, ela irá realizar o pagamento de três parcelas de uma só vez, três parcelas de R$100,00, que dá um total de R$300,00, tá? De uma só vez no mês de dezembro, no início do mês de dezembro. Vamos confiar para ver se o Covas, de fato, vai realizar este pagamento de R$300,00. Veja só o que diz a matéria, olhem só. Aprovada pela Câmara em 22 de outubro e sancionada ali pelo prefeito no dia 12 de novembro, três dias antes do primeiro turno. Até esta quarta-feira, ou seja, até o dia de ontem, no entanto, ainda há indefinições sobre os pagamentos, como qual será o total de beneficiários, como o dinheiro será pago e qual será o calendário para isso. A promessa é que o auxílio de R$100,00 na capital paulista beneficie ali pessoas de baixa renda, as pessoas do Bolsa Família. A lei define que sejam pagas três parcelas de R$100,00 ainda em 2020. Então, há pressa para definir como serão feitos os pagamentos. De acordo com a Prefeitura, os pagamentos podem, inclusive, ser feitos de uma só vez, com um único pagamento de R$300,00, somando ali as três parcelas. E outra coisa importante, cada membro da família beneficiada recebe R$100,00, segundo a lei. De acordo com a Prefeitura, não há limites, não há um limite de benefícios por família, o que permite, inclusive, que o beneficiário receba ali o valor de R$300,00. Ou seja, pessoal, preste atenção. Se na sua família tem cinco pessoas e as cinco pessoas estão ali aptas a receber esses R$100,00, cada uma das cinco iria receber R$300,00. E você que recebe o Bolsa Família poderia ali, juntando essas cinco pessoas, ter um valor de R$1.500,00 a mais na sua renda familiar. Beleza? Detalhe, segundo a Prefeitura, ela quer pagar uma parcela única, isso, uma parcela única, de R$300,00, juntando ali os três pagamentos de uma vez só. Pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero ter esclarecido aí a todos vocês. Primeira coisa que eu pergunto a vocês, o que vocês acham desses quesitos que eu coloquei para vocês? E aí, primeira coisa, primeiro quesito, a antecipação do pagamento do auxílio emergencial para você, beneficiário do Bolsa Família. Segundo quesito, a contestação. Eu acredito que foi uma boa forma ali do governo entender o lado de vocês. Agora, vamos para a terceira, que é o quê? Mais R$300,00 ali na conta de quem mora na cidade de São Paulo. Beleza? Por isso que eu peço encarecidamente a vocês, coloquem nos comentários de qual cidade, de qual estado você é, porque eu sempre venho pesquisando todos os estados, todas as cidades, que tanto o prefeito como o governador, ele está ali fazendo a liberação de algum benefício. Ele fez a liberação. Está aprovado. Eu venho aqui no canal para informar a todos vocês. Pessoal, se gostaram do vídeo, deixem o like aí para ajudar o canal. Compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que é de extrema importância. Se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita. E outra coisa, ativa o sininho de notificações para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo, o YouTube lhe notificar. Pessoal, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!